O geral manhã está começando, nós teremos assuntos leves, sim, ao longo da nossa programação, mas teremos que começar por um tema nada bom e, é claro, esse é o nosso compromisso com a informação. Nesta quinta-feira, aconteceu uma nova audiência de custódia do homem que é suspeito de estuprar e violentar uma mulher na cidade de Boquim, na madrugada do último domingo. O suspeito foi preso na última quarta-feira, na capital, em seguida levado para a cidade de Lagarto. Terça-feira, ele chegou a retornar para a delegacia para ser ouvido. No início da tarde de ontem, uma outra audiência de custódia foi realizada, quando ficou decidida pela continuidade da prisão preventiva. O homem foi encaminhado para Aracaju, na quarta delegacia, localizada no bairro Farolândia. A informação está dada para você, de fato, um caso horrendo que nós continuaremos acompanhando. Repito, esse é o nosso compromisso com a informação.